E agora o assunto também é bem interessante, olha, eu ouvi uma música que eu gosto e já me deu vontade, sabe, de relaxar, erguer as mãos, é gozar do cérebro da gente, né? O YouTube, por exemplo, está repleto de vídeos com milhões e milhões e milhões de acessos que trazem apenas pessoas ou sussurrando, fazendo assim, sabe, barulhos meio diferentes, mas agradáveis, né? Com o intuito que é relaxar quem está assistindo aquilo ou simplesmente ouvindo. Trata-se da sigla ASMR, que em português significa Resposta Sensorial Meridiana Autônoma. Os usuários descrevem uma sensação como assim, um leve formigamento no cérebro, né? Um relaxamento logo depois desse formigamento, um soninho gostoso. Então a gente vai buscar um neurocirurgião que a gente gosta, conhece, confia, que é um excelente médico, que é o doutor Júlio Pereira, que vem lá de São Paulo para conversar com a gente e dizer, explicar o que é na verdade direitinho essa sigla, né? O ASMR. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Claudete, tudo bem? Tudo bom. É bem curioso, Claudete, que cada vez está acontecendo mais isso no mundo, né? A gente tem informações da internet que chega para a gente como médico, como pergunta. Eu tenho um canal do YouTube, né? Estou nas mídias sociais e me perguntaram sobre essa sigla e eu não sabia o que era. Não? E aí eu fui atrás para entender mais ou menos o que é, né? Então, antes de você explicar, eu vou mostrar o vídeo. Se às vezes em casa alguém não entendeu direitinho o que eu estou falando, mas mostrando, acho que vai dar para entender melhor. Pode rodar para a gente ver. Eu vou tirar a espuminha do microfone, tá? E você vai se concentrar apenas nos sons relaxantes. E aí eu vou tirar a espuminha do microfone. O soninho chegou. E aí? Deu soninho? Doutor, é isso? Tem um que é um cara comendo picles, né, Felipe? Que o Felipe me contou. E é aquele barulhinho, né? De mastigar o picles. O que é isso? Perfeito, Claudete. Vamos entender um pouquinho. Primeiro que eu gosto de se separar quando me perguntam como médico, né? Eu falo assim, a medicina ela segue ciência. E a gente já conversou algumas vezes, né? Na ciência você tem etapas até dizer se uma coisa funciona ou não funciona. Mas obviamente a sociedade não fica esperando a medicina dizer se uma coisa funciona ou não, né? A gente teve avó, teve mãe. Ainda mais com a internet agora. Ainda mais com a internet, né? A mãe faz coisas para a gente, né? A gente sabe disso tudo acontece. O que aconteceu hoje, esse fenômeno? Há oito anos atrás nos Estados Unidos, grupos de pessoas, principalmente com o YouTube, viram que cada vez mais a qualidade do microfone está melhorando. As pessoas no mundo inteiro têm um grande problema que a gente chama de ansiedade. E obviamente, né? Você deve lembrar da sua época. Todo mundo tinha aquele CD que relaxava, né? O vinil, né? Tinha de sons, tudo isso, né? Só que com esse fenômeno agora da internet, do YouTube, e de microfones de alto alcance, de alta qualidade, e com a imagem também e o som, eles começaram, grupos organizados de pessoas não ligadas à medicina, a desenvolver essas técnicas, cada vez com a qualidade melhor. Sons, que às vezes é difícil da gente ouvir num programa, num som perfeitamente, mas com esse microfone amplificado eles fizeram. E o que é que aconteceu? Milhões de relatos de pessoas que tinham insônia, que é um problema grave, pra você ter uma ideia, a gente quer dizer que uns 20 a 30% da população tem problema de sono, e começaram a dizer que estavam se sentindo melhor, estavam conseguindo dormir com aqueles sons. Mas existe alguma coisa assim, você como neurocirurgião, o cérebro gosta disso? Existe alguma verdade nisso? Isso, faz sentido, Claudio. Faz sentido? A própria ciência, a primeira coisa que a gente pergunta quando a gente ouve informações, existe plausibilidade biológica, que é isso que a gente está conversando, essa pergunta que você fez? Faz sentido, por quê? Tanto o som, como a visão, como o barulho, como o cheiro, estimula algumas áreas da gente, o que chama sistema límbico, que ele é responsável por nosso sistema autônomo, que é a frequência cardíaca, que é essa parte da ansiedade, quando a gente está estressado, está tudo conectado. Então, muitos acreditam, né? E as revistas científicas, as médicas, começaram a publicar sobre isso, bem discretamente, eu pesquisei na plataforma que chama PubMed, que é onde junta todos os artigos do mundo, tem 15 a 20 artigos, são poucos ainda. E sabe onde começou, não? Dos Estados Unidos, grupos organizados. Tanto que eles deram esse nome, que é super complicado, ninguém traduz, só usam a sigla, justamente porque essa relação do sensorial, do som, da visão, tudo isso, e com o sistema autônomo, porque já tem relato, relaxamento, então, frequência cardíaca diminui, uma série de coisas que a gente já entendeu na meditação, a gente já entendeu na acupuntura, só que esse fenômeno da internet, do microfone, só para você ter ideia, o que é curioso, que alguns até perguntam, tem que ser com fone de ouvido? Muitas vezes sim, porque eles têm microfones de tanta qualidade, que eles chamam binaural, que você consegue diferenciar, se é de um ouvido ou de outro. Então, antigamente, né, você assistindo uma televisão, você na frente de um computador, o som vem de um local só, então é difícil você fazer essa diferenciação. Com esse microfone, eles fazem isso. E é algo assim, que eu conheci por causa da pergunta que eu recebi, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de relatos de pessoas e o sentido que faz o funcionamento disso. Porque antes, na internet, o que a gente encontrava muito eram músicas relaxantes, sons assim, por exemplo, de uma fonte, uma cachoeira, né, aquele barulhinho de água no rio, ou batendo nas pedras, de folhas, mas era diferente disso que agora tem, né? Em que parte, em que lado do cérebro, em que parte do cérebro isso vai parar para trazer esse formigamento, e que formigamento é esse, e depois essa sensação de relaxamento, doutor? Isso. Primeira coisa, são sons que habitualmente a gente não ouve. Esse é o primeiro relato. Ou não para, né, para prestar atenção. Então, tem algumas teorias que relatam que coisas do dia a dia da gente, um sussurro, né, só de alguém que você gosta, você é de uma mãe, alguém que você está próximo, você consegue ouvir. De um ouvido, são. Então, são sons e sensações que muitas vezes trazem boa sensação, não é para todo mundo, cada pessoa real é diferente. Tem gente que não consegue ouvir 30 segundos de alguns sons, tem até o efeito reverso, né, dá uma ansiedade para ela. Mas a grande maioria tem essa sensação. Tanto que eles têm até uns fenômenos de vídeo, que foram, vamos dizer, se especializando, que eles chamam play rolling, que na verdade a pessoa vai fazendo alguma atividade, tipo simulando ser secretária, simulando um atendimento, para a pessoa ver aquela imagem que parece monótona, mas de um modo geral vai ajudando a pessoa a relaxar, e muitas pessoas relatam disso ajudar a dormir. Na ciência ainda está em etapa. Mas de uma maneira geral, como o neurocirurgião, você diria que uma música muda o estado de espírito, né? Perfeito. Então, um som pode mudar, tem essa capacidade de mudar alguma coisa no cérebro, para trazer sensações à pessoa. Isso, perfeito, Claudete. Como é que a medicina e esses trabalhos têm sido feitos? Eles colocam pessoas para ouvir esse ACMR e fazem análise funcional do cérebro, para ver. Isso já aconteceu com meditação, tanto que hoje a gente já nem discute tanto, né? Tanto, é verdade. Com acupuntura que a gente não entendia. Mas no começo foi muito... Foi muito questionado. A própria acupuntura foi muito questionada, né? Então, hoje já tem trabalhos científicos e a gente vê que isso funciona. Então, a sensação do relaxamento, né? A gente sabe que acontece e faz sentido. Se o ACMR vai ajudar ou não as pessoas com distúrbio do sono, que têm dificuldade para dormir, aí é a segunda etapa. O que eu falo é, se você tem dificuldade para dormir, procure um médico para ver. Tem pessoas que têm apneia do sono, que é aquele ronco, que é um problema sério de saúde. Perigoso, né? Tem pessoas que têm que, às vezes, ir para um hospital para fazer uma coisa que a gente chama polisonografia. Que vai ser filmado e analisado todo o corpo durante o sono para ver o que acontece. E, fato, isso todo médico recomenda. E existem estratégias que vão te ajudar a dormir. Tanto que, muitas vezes, é perguntado aqui no seu programa sobre isso, né? Como é que você faz para ajudar a dormir? Cada pessoa individual tem gente de relaxamento, atividade física, a gente sabe que ajuda a regular o sono, né? Não comer muito na hora de dormir, né? E esse novo fenômeno tem ajudado algumas pessoas. Se isso, cientificamente, vai ser comprovado ou não, o tempo que vai dizer. Mas que já está ajudando, está ajudando, né? Eu não consigo fazer mal. O Felipe, eu vou pedir para você separar um outro aí. Você consegue, na hora, separar mais um para mim? Para eu ver? Tá bom. Enquanto isso, eu vou lá dar um recado e volto. Bom, eu vou perguntar, então, para o doutor, o que você pode fazer? Porque tem pessoas que são... Ai, eu diria até, vai, para não ser muito chocante, é que acostumadas ou não conseguem dormir, porque se habituaram a dormir com calmante, com soníferos. Isso é prejudicial? Muito, doutor? Muito prejudicial? No Brasil, isso é um problema grave, com a gente. Para você ter uma ideia, o Brasil é o segundo mal consumidor desses remédios para dormir. E eu até brinco com o paciente quando me fala disso. Geralmente, assim, no final da consulta, pode fazer uma receitinha? Aí eu falo assim, por que você está usando? Porque o costume é tão grande, porque às vezes passa de pai para esposa, para filho, e a pessoa acha que é muito simples. Toma isso aqui que te ajuda a dormir. E eu falo que brasileiro é prático, né? Então, se você toma uma coisa, você dorme, obviamente, a pessoa começa a falar para todo mundo, né? E eu explico, não é à toa que há um controle das receitas, né? Então, existem diversas estratégias comprovadas, essas que a gente está falando, ainda está em processo, né? Comprovadas que podem ajudar. E principalmente, saber quando isso é uma doença ou quando isso é um outro transtorno. Tirando o que não seja doença, quatro coisas que ajudam uma pessoa a dormir, me diga. Isso. A alimentação próximo do horário de dormir, a gente sabe que isso atrapalha. A atividade física ou intelectual muito próxima ao sono, porque vai ter uma descarga de adrenalina, tudo isso também. E para a cama, né? Com a mente vazia, isso ajuda. A gente sabe muito bem disso, né? Porque se a pessoa começa a pensar muita coisa e tentar planejar na hora que está levando para a cama, isso também atrapalha. E outra coisa que a gente tem, que é um fenômeno também atual, que a gente está vendo, é com esses filmes, Netflix e televisão. Isso é aquela pessoa, às vezes, quer dormir, deixa tudo aceso. Então, a luminosidade também atrapalha. Tira o sono. Tira o sono. Nós vamos ver mais um exemplo, mais um exemplo da ASMR. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Oi, a Júlia também. Corta ela, corta ela. Nossa, para mim não serviu, não. Eu não vou dormir com isso. Agora, existe alguma... Eles seguem alguma coisa, alguma orientação? Não. Eu simplesmente compro um microfone potente, vai lá e fica. Dorme, dorme, dorme. Sei lá, alguma coisa assim. Esses fenômenos da internet são fantásticos, Claudete, porque o YouTube é conectado no mundo inteiro. Eu sei, mas tem alguma coisa. Eles começam a fazer e os outros começam a fazer. O que é clássico deles? O que dá na veneta. Isso. O que é clássico deles? São alguns sons. Primeiro, microfones de alta potência. Segunda coisa, sons repetitivos. Então, como você falou, para você isso não serviu, né? Não, e o Felipe está me dizendo que esse canal aí tem 143 milhões de visualizações. Isso. É impressionante. Nossa, é meio diferente, viu, Júlio? Né? Para a gente irritou, que coisa. É, não. Eu deito e durmo, então nem se fica para mim. Eu brinco. Eu também. Eu brinco lá em casa que duas coisas que eu não sei o que é. É ficar sem sono e ficar sem fome. Então, são o resto. Então, quando alguém fala não consigo dormir, eu não entendo. Eu deito e durmo. É, tu vai ver por isso, né? Não come lá, passa fome o dia inteiro, a gente vai dormir mesmo. Porque dormir com fome, assim, para mim, o que atrapalha? Dormir com fome, com frio na cabeça ou nos pés. Aí eu também não dormo direito, não. Vem que tu na cabeça, eu detesto. Então, assim, Claudete, o que eu acho mais interessante, assim, técnicas alternativas, né? Da pessoa saber que o problema de sono é algo comum. Tá. Então, ninguém... Mas que atrapalha a vida. E atrapalha muito, Claudete. Não é incomum. A pessoa, às vezes, nem dá importância. Isso que eu estou te dizendo. Eu trabalho com neurocirurgia, então, lido muito tumor, problema de coluna. E, às vezes, o paciente passa a consulta inteira contando o problema de coluna. E, no finalzinho da consulta, ele diz assim, dá para fazer uma receita do seu filho, mas você tem problema de sono e não referiu. Ele não refere aquilo como doença. Ela acha que é algo comum, acha que ele é muito estressado. E, às vezes, são pacientes que eles têm ronco, eles têm problema de apneia do sono, que são doenças que precisam procurar o especialista. Então, uma mensagem que é importante para a gente dizer é que o problema do sono, quase 30% da população brasileira tem. O uso indiscriminado do remédio é um problema gravíssimo e que as pessoas têm que investigar a causa. Não tendo uma causa física, um problema mais sério, ele tem que encontrar alternativas, né? Isso vai desde técnicas de relaxamento, de meditação. E esse ACMR, eu acho que o que funcionou muito bem é porque as pessoas se comunicam, elas se conectam e se tem tanta gente vendo é porque funciona. A ciência ainda não tem uma resposta definitiva quanto a isso. Mas já começam a sair os primeiros artigos. Doutor, eu queria saber também, quem não dorme direito, de que maneira está afetando o seu cérebro? Por exemplo, não dorme direito já há muito tempo, ou faz duas semanas, três semanas, que não consegue dormir, acorda à noite, acorda cedo. No que isso está sendo prejudicial para a pessoa? Ou aqueles que acordam realmente, sei lá, vão dormir cedo, mas acordam muito cedo? Isso. Essa é uma pergunta tão importante, Claudete. Eu vou te dar dados que agora alguns estudos estão sendo feitos, porque foi. Existem alguns profissionais, algumas pessoas, como o caso do médico, que às vezes ele tem que perder o sono porque está trabalhando. Já existem estudos mostrando de pessoas que perdem o sono com frequência, nesse caso, por causa do trabalho, mas obviamente que pessoas com sono e tal, eles aumentam muito a taxa de algumas doenças. Então o ser humano, ele tem um ciclo circadiano que a gente chama, que é o do sono e da vigília. Então o dormir mais tarde, o dormir pela manhã, ele não recupera tão bem do que a pessoa dormir, seguir esse ciclo dele. Então assim, o sono não é algo só para relaxar. O sono, ele faz parte, a gente diz, da higiene cerebral. Porque quando você está dormindo, que eu dei o exemplo da polisonografia, ou do eletroencefalo durante o sono, suas ondas cerebrais, elas modificam. E é necessário. E é necessário. Você está respirando, seu coração está batendo, isso ajuda muito na parte da memória. Tem pessoas que queixam de falta de memória, mas na verdade eles não dormem bem. Tem pessoas que queixam da irritabilidade, elas ficam irritadas porque não tiveram um sono restaurador. E tem fases do problema do sono, né? Tem gente que tem no momento inicial para dormir, que talvez esses vídeos, essas técnicas ajudem. Tem pessoas que acordam durante a noite e não conseguem dormir depois. E tem pessoas que dormem, o tempo parece ok, mas quando ela chega de manhã, ela tem a sensação que não dormiu direito. Não dormiu. Agora, uma última pergunta, doutora. Uma vez um estudioso, assim, não era um médico, mas de problemas na memória, me disse que o cérebro gosta, precisa, necessariamente de manhã cedo, de água. É verdade isso? O cérebro precisa de água? A água, cada vez a gente tem provado mais isso, a ciência, assim, ela faz parte e a gente precisa beber, não só para o cérebro, para todo o corpo. Eu costumo dizer que é curioso que a gente tenta dividir os órgãos, né? Ah, isso é bom para o coração, isso é bom para o cérebro, né? E cada vez mais a gente está chegando à conclusão que é bom para o corpo como um todo. Você que entrevista vários médicos de variaz, você deve perceber que é quase um mantra. Todos falam a mesma coisa, alimentação saudável, atividade física. Isso. É bom, então. Com certeza. Se liga, né? Então, ligue seu cérebro de manhã com um copão de água, tá? Participação em nosso programa, analisando isso, esse fenômeno que vem acontecendo na internet, né? Só esse último aí que a gente não gostou muito. Muita gente gostou, 143 milhões de visualizações. De repente, você arranja aí um microfone potente, vai lá fazer um sonzinho e ajudar alguém. Doutor Júlio Pereira, neurocirurgião, participando aqui do nosso programa. Entre no YouTube do doutor, esse sim. Qual é o endereço, doutor? O Neurocirurgia BR é o Júlio Pereira. Você bota no YouTube e tem muita informação. Vai achar lá, né? E tem bastante informações importantes. O telefone é 11, São Paulo, 99503-8838. Ele que é médico do Hospital Sírio-Libanês e Beneficência Portuguesa em São Paulo. 11, 99503-8838. Obrigada, doutor. Obrigado. Um beijo, uma boa viagem. Obrigado. Vou dar um beijo aí, pessoalmente. No nosso doutor, no baiano que a gente gosta. Até falei que só, olha, aquilo lá não me acalmou, mas só de conversar com o doutor Júlio. Ai, é uma benção nesse programa, né? Ele fala gostoso, ele fala devagar, eu sou meio elétrica, adoro conversar com ele, adoro.